Oi, gente! Então, hoje eu tô passando pra vocês a receita de um multiuso, tá bom? Ele é bem potente, bem concentrado, rende bastante. Pra fazer essa receita, eu vou utilizar meia barra de sabão glicerinado. Esse sabão glicerinado que eu tô utilizando, ele é caseiro, tá? Mas a qualidade dele é a mesma que do mercado, tá? Ele tem o mesmo resultado final. Então, vocês podem fazer com a barrinha de mercado, que dá super certo. Tá bom? Então, vocês vão utilizar meia barrinha daquela de mercado. Pode ser qualquer um, neutro, azul, verde, qualquer um, tá? Então, eu vou utilizar meia barra de sabão glicerinado. Como eu disse, o meu é caseiro. Eu coloquei pra dissolver em um litro de água fervendo, tá? E aí, eu piquei a barra, porque esse caseiro é mais fácil de dissolver. Mas o de mercado, vocês ralam, e aí ele dissolve bem fácil também, tá bom? Então, vai mexendo bem, até se dissolver totalmente, tá? Então, ele fica assim, ó, bem azulzinho. Bastante espuma. Ficou muito bom esse sabão. Agora, eu tô acrescentando um litro de água fria. Um litro e meio, tá? Primeiro eu coloquei um litro, depois mais meio litro. E aí, mistura bem, ele já vai dar uma boa esfriada. Vai mexendo bem, ó. Tô misturando bastante, já dissolveu totalmente. Eu vou acrescentar agora o carbonato, tá? O carbonato vai ajudar muito na limpeza. Eu coloquei duas colheres de sopa cheia. Mistura bastante. Tô acrescentando quatro colheres de água oxigenada, volume 40. Tá? Eu coloquei quatro colheres. Acho que no vídeo eu mostro três, mas depois eu coloquei mais uma, tá? Total, eu utilizei quatro colheres. É como se fosse meia garrafinha. Eu tô utilizando a mais forte, eu sempre compro o volume 40, tá? Tô colocando uma tampinha de essência. Quem tiver, coloca, só pra não deixar cheiro nenhum forte, apesar que a água oxigenada não tem cheiro forte. Mesmo assim, ó, eu acrescentei a essência pra já dar um perfume quando a gente utilizar na limpeza, tá? Esse produto, gente, ele vai ficar concentrado, tá bom? Eu tô colocando sifre caseiro, tá? Eu coloquei duas colheres bem cheias, assim, de sifre caseiro. Mas quem tiver o de mercado vai colocar umas três colheres, tá bom? Mistura bem. Aí tem que bater bastante, tá? Pra não ficar nenhum gruminho. Depois eu passei pela peneira pra ele ficar bem lisinho, tá? Porque senão depois não sai da nossa garrafinha. E aí, tá pronto. Então, gente, rendeu essa quantidade, tá bom? Eu passei pela peneira, em seguida já engarrafei. Tá? E aí, vocês vão fazer o seguinte. Eu coloco um pouco do produto e diluo ele na água, tá? Por exemplo, essa diluição que eu fiz. Eu peguei um copo de meio litro, coloquei mais ou menos 150, 200 ml de produto. E o restante a gente adiciona água. Ele vai ficar igual ao veja que a gente compra no mercado, tá bom? Igual ao multiuso que a gente compra. Fica bem líquido, pra poder passar na garrafinha com facilidade, mas fica bem potente, tá? E aí, é só engarrafei. Aqui ele ainda tá concentrado, só que ele vai terminar de esfriar e vai engrossar um pouquinho mais. Tá bom? Aqui eu só tô mostrando pra vocês a consistência que ele tá. Ele vai engrossar um pouquinho mais, tá bom? Mas é só fazer a diluição e utilizar a normal, pra limpar fogão, geladeira, armário, limpar o piso, tudo que vocês quiserem, tá bom? Eu jogo direto no chão, assim, ele diluído já, como se fosse o veja mesmo. E vou passando pano no chão, tá? Com pano úmido, utilizo ele e fica super limpo. Eu acho que dá pra vocês verem que o fogão tava bem sujinho, passei, vocês vão ver que vai ficar bem limpo, super brilhoso. Então, vale muito a pena, tá? Gostaria de dar uma dica pra vocês, quando vocês colocarem na garrafa, não tampa, tá bom? Deixa pelo menos de um dia pro outro sem tampar, pra que saia todo aquele ar da água oxigenada, e aí depois não estufe a garrafa, tá bom? Então, deixa sair todo o ar primeiro, com as garrafas abertas. Já na garrafa, só não fecha ela, ou pode deixar no balde até o dia seguinte, depois só engarrafar, tá bom? E aí não vai ter perigo mais de estufar, tá bom? Qualquer produto que vocês forem fazer com água oxigenada, esperem primeiro sair todo o ar, pra poder tampar, tá bom? Então, a receita é essa, espero que gostem. Esse foi um teste rápido, mas dá pra ver o brilho, é isso.